Empresas interditadas nesta quinta-feira faziam a revenda de pneus recalchutados. De acordo com a investigação da polícia, as duas são suspeitas de participar de um esquema ilegal para a venda de pneus reformulados com borrachas usadas. Uma das empresas fica em Cariacica e, segundo as investigações, não tinha registro do Inmetro para fazer o serviço. A outra fica na Serra e estava com o registro vencido desde 2016. Todas tiveram os produtos de recalchutagem apreendidos. Nós encontramos aí aproximadamente mais de 500 pneus que estavam prontos ou na linha de produção. Acho que 13 máquinas estavam sendo usadas nesse processo, mais de 88 borrachas. Encontramos selos com informações e verídicas da reforma e essas empresas foram interditadas. Uma em Cariacica e uma na Serra. Os proprietários não se encontravam, eram apenas os trabalhadores ali, mas já foram identificados. Foi instaurado a investigação e os responsáveis agora vão ser intimados e vão responder pelo crime enquanto consumidor com pena de 2 a 5 anos. É importante lembrar que recalchutar ou reformular um pneu não é crime. Mas para fazer esse trabalho é necessário seguir algumas regras, como por exemplo, utilizar borrachas novas e ter o selo do Inmetro. O pneu recalchutado de forma correta, ele não é usado borracha reaproveitada. É borracha nova que é usada. Então, a partir daí, todo o processo é bem feito. As empresas são registradas no Inmetro, no IPEM Inmetro, e a fiscalização é constante. Então, você compra um pneu com qualidade boa, seguro. O pneu clandestino é feito com aproveitamento de borracha de outros pneus. Você junta dois pneus usados e faz um. Basicamente é isso. Você pega um pneu careca e pega uma borracha usada de outro e coloca nesse pneu careca. No mercado fala que é colocar peruca no pneu. Então, isso, quando o pneu aquece, ele pode soltar aquela borracha. E é normal a gente ver nas estradas esses acidentes acontecendo. Quando o pneu estoura, sai aquela borracha rodando na pista. É fruto de um pneu recauchutado clandestinamente. Como que o consumidor pode perceber que não é um pneu ali feito da forma correta? O pneu está muito barato? Desconfie. Ninguém faz milagre. E ao chegar numa empresa de recauchutagem, é muito importante você perguntar cadê o certificado do Inmetro. Olhar o certificado. Cadê as licenças que você tem de funcionamento? Porque você está colocando ali um pneu no seu carro que vai transportar você e sua família. Essa foi a primeira fase da operação. O objetivo é ter novas. Inclusive, outras empresas já estão sendo investigadas. Nós vamos continuar. A fiscalização do Inmetro é constante. Essa parceria com o DECOM é constante também. A gente tem feito muitos trabalhos juntos. O trabalho de inteligência funciona. A gente tem descoberto cada vez mais ações lesivas ao consumidor. A gente tem atuado muito nisso.